Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integra o Amazonas através da notícia. 5 horas e 45 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você, por quem entende do assunto. Está no ar, Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os desaques desta edição. Amazonas lidera a queda na produção industrial do país. Aponta em VGE. Operação Nosso Centro vai às ruas do Sítio Histórico nesta quarta-feira para ordenar o comércio ambulante. Senado aprova a lei Paulo Gustavo de apoio ao setor cultural que terá 86 milhões destinados ao Amazonas. O Brasil pode acionar protocolo de guerra, diz ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro da Saúde confirma a existência de dois casos da nova variante Delta Cron no Brasil. Bolsonaro diz que espera redução de preço dos combustíveis em meio a críticas à Petrobras. Governo decide antecipar 13º de aposentados da Previdência e libera saques de mil reais do FGTS. Em meio a guerra e alta nos combustíveis, Banco Central deve elevar juros ao maior nível em cinco anos, prevê o mercado. China registra 5 mil casos de Covid e confina quase 30 milhões de pessoas. Guerra ameaça jogar 90% dos ucranianos na pobreza. No vigésimo primeiro dia de guerra, russos e ucranianos retomam hoje novas conversas sobre o cessar-fogo. Primeiro ministro britânico diz que não há chance de a Ucrânia se juntar ao OTAN tão cedo. Ataque de criminosos na invasão Cidade Alta no Jorge Teixeira deixa um morto e outro ferido. Homem assassinado com quatro tiros em rua do bairro Novo Israel. Outros três crimes aconteceram durante a noite nos bairros da Condensa e Coroado. O Jornal da Manhã, 73 anos no ar, começa agora. Cinco horas e quarenta e sete minutos.